Tudo bom, pessoal? Eu acho que esse é um dos poucos vídeos agora que vocês vão ver no carro, se Deus quiser, porque conseguimos ajustar a questão lá do eco no escritório e também o estúdio ficou pronto, né? O estúdio onde eu vou fazer todas as aulas, tanto de Oxford quanto da PUC. Nós já temos três cursos da PUC, um já está fechado, eu tenho certeza absoluta, porque ela já me avisou, mas nós temos outros dois, um começando em maio e um começando em agosto. Bombou o primeiro, graças a Deus, obrigado a todos vocês. Já foram abertas duas turmas, o de agosto é muito específico. Então, você que ainda não viu, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o curso da PUC, que ainda não foram abertos os outros, mas você já pode mandar o seu e-mail ali querendo se inscrever, ou para o de maio, que vai ser um curso mais genérico também, ou o de agosto, que vai ser um curso bem específico, especialmente sobre imigração para os Estados Unidos. Professores mega top plus, como eu costumo dizer, eu gosto muito de me sentir o menos experiente quando eu, ou dentro da minha empresa, ou quando eu estou dando aula e com certeza nesse curso vocês vão ver o nome dos professores e realmente eu vou aprender bastante ali com os professores. Então, fico muito feliz com isso, se Deus quiser vai ser muito legal. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse vídeo de hoje. Eu estava assistindo agora um vídeo, uma entrevista na Jovem Pan com o Fernando Capês e outras pessoas comentando ali sobre a questão da possível sanção que o Ted Cruz agora propôs contra o Brasil, em razão do Brasil receber os navios lá, são dois navios iranianos. É engraçado ver o Capês falando, é muito engraçado ver o Capês falando. E se alguém já foi aluno do Capês, sabe disso e vai se lembrar disso. E se você for aluno do Capês, comenta aqui embaixo, porque eu tive aula com ele por dois anos consecutivos na minha época de graduação, onde eu fazia cursinho no Damásio. Saudoso professor Damásio, que se formou inclusive na faculdade da minha família, na Instituição Toledo de Ensino, foi da primeira turma, um excelente aluno, como muitas outras, né, Torinho Filho, muita gente ali passou por ali muito legal. E o Capês trabalhava no curso do professor Damásio. E dentro do curso do professor Damásio, a aula mais engraçada era a do Fernando Capês. Porque quem é homem sabe disso, escreve aqui se você foi aluno dele, é homem também. O Capês, se você era homem, você podia levantar o braço, plantar bananeira, soltar fogos de artifício dentro da sala de aula, ele te ignorava com sucesso. Mas se alguma aluna mexesse o dedinho do pé, porque estava coçando, ele... Pois não, qual é a sua pergunta, moça? E, enfim, se a gente, se os homens ali dependessem do Capês para passar no concurso, estavam ferrados, né? Mas Capês, uma pessoa extremamente inteligente, escreveu muitos livros, muitos livros muito bons. E se a gente estudasse pelos livros dele, a gente passava no concurso. Mas se a gente fosse nas aulas dele e dependesse da explicação verbal dele, não passava. Mas o Capês, comentando do jeito dele, sempre polêmico, o Capês que sempre gostou de luz, se acende uma luz, o Capês se joga na frente e se tiver uma câmera, ele fica entre a luz e a câmera ali para ele aparecer. E, obviamente, ele coloca ali as questões extremamente polêmicas e eu não concordo com a visão dele. Principalmente morando fora e principalmente trabalhando com direito internacional, como eu trabalho há muito mais tempo do que o Capês. O Capês sempre foi da área penal, sempre foi da área criminal, foi um excelente promotor na área criminal, dava aula de direito penal, inclusive, para a gente. Mas na área internacional, eu acho que ele não entende muito ali. Mas vamos lá. O que aconteceu? O senador Ted Cruz se manifestou junto ao Congresso e pediu ao presidente Joe Biden que fizesse sanções ao Brasil por receber os navios iranianos no Porto Brasileiro, no Porto Rio de Janeiro. Fez uma bagunça absurda ali, se vocês assistirem ali as entrevistas, vários jornalistas ali, inclusive, mostrando, ancorando em lugar errado, outro navio esperando, atrasando um monte de coisa, só para receber dois navios de guerra iranianos, tá? Bom, curioso é que assim, o problema não é que nós recebemos dois navios de guerra. É importante para o Brasil, para essa questão de relacionamento internacional, manter um bom relacionamento com vários países. Mas isso não quer dizer, bom relacionamento não quer dizer receber navios de guerra. Ponto final, tá? E eu acho que o Brasil não precisa ter nenhum tipo de relacionamento bélico com países que o Brasil não tenha realmente um estreitamento bélico. Por exemplo, a Alemanha colocou uma, entre aspas, uma sanção, porque na verdade não foi uma sanção, foi um veto, para que o Brasil vendesse os blindados brasileiros. Quantos milhões de dólares deixaram de entrar na nossa conta, porque o Brasil não quis vender as munições que a Alemanha queria comprar para ela, para ela doar para a Ucrânia, tá? E como o Brasil fez parte, como a Alemanha fez parte aí do desenvolvimento desses blindados, tem peças alemãs no blindado, os tratados internacionais já prescrevem ali que todos os países precisam concordar. E, obviamente, a Alemanha quis dar uma alfinetada e dizer não concordo então, tá? Já que você quer agir dessa forma, já que você não quer vender para mim as munições que eu quero comprar de você, eu também não concordo que você venda as minhas peças para as Filipinas, porque eu não tenho interesse nenhum nisso. E foi isso que aconteceu. Agora, com essa questão do navio iraniano, que não agrega em nada para o Brasil, não vai melhorar em nada para o Brasil, mas vai piorar, porque o Brasil pode tomar mais uma sanção. E nós estamos num momento de governo muito frágil, nós estamos num momento de economia muito frágil, nós estamos num momento de tensões internacionais, onde eu venho falando há muito tempo, quem vive em dois mundos não vive em nenhum deles, e ninguém é feliz vivendo em dois mundos, e o Brasil tem ficado muito em cima do muro, e não pode mais ficar em cima do muro na atual situação econômica mundial, e principalmente nessa questão de conflitos. Já passou da hora do Brasil se posicionar e dizer olha, bacana, eu vou comprar os fertilizantes russos, eu vou comprar algumas coisas do Irã, que a gente tem um acordo internacional bacana, mas assim eu não vou me envolver nessa questão bélica, e ponto final. Como a própria Rússia fala, o Ocidente quer nos destruir, ela não fala os Estados Unidos, ela fala o Ocidente, e o Brasil está onde? Na hora que vier a conta, vai acontecer o quê? Se Deus o livre guarde acontece uma guerra mundial, o Brasil vai ter que se posicionar, ou vai tomar tiro dos dois lados. Então o grande problema hoje é essa falta de posicionamento, é você se vender para todo mundo, para estar no meio do caminho ali, achando que vai ter vantagem dos dois lados, e na verdade não vai ter vantagem dos dois lados, porque nenhum dos dois lados vai confiar em você, se você ficar em cima do muro. Então eu acho que está mais do que na hora da gente começar a tomar alguns partidos, porque a conta já está chegando, os embargos vão vir, nós já estamos com um embargo da Alemanha, e esse vai ser só o primeiro de muitos que vão surgir, não só da Alemanha, mas da União Europeia, quiçá, dos Estados Unidos, e o Brasil, será que o Brasil aguenta um embargo americano? Será que o Brasil vai aguentar, economicamente falando, um embargo americano, não podem mais comprar XYZ produtos brasileiros, quem comprar vai ser embargado também, e aí, como é que vai ficar o Brasil? Como é que vai ficar a nossa conta? Como é que vai ficar os nossos relacionamentos com outros países? Ou vocês acham que os outros países vão comprar a conta do Brasil? Não vão, então eu acho que essa história de, não, nós precisamos mostrar ao mundo que nós somos soberanos, é muito bonito de se falar, mas quando você precisa trabalhar para pagar a conta, e essa conta, ela é muitas vezes maior do que aquilo que você ganha, que é o que acontece no Brasil, isso é um grande problema, principalmente quando a gente fala em política internacional e relações internacionais, então eu acho sim que o Itamaraty deu um tiro no pé, eu estou olhando para lá, porque eu estou tentando entrar aqui na rodovia, eu acho que o Itamaraty deu um tiro no pé, e eu acho que esse tiro no pé, todos nós vamos pagar essa conta, mas eu não acho que isso foi uma decisão unilateral do Itamaraty, eu já falei isso várias vezes, inclusive falei isso em várias entrevistas, eu acho que o nosso corpo diplomático brasileiro é um dos melhores do mundo, eu conheço muitos embaixadores, eu conheço muitos diplomatas, na verdade eu não conheço tantos embaixadores, mas eu conheço muitos diplomatas brasileiros, e o trabalho que eles fazem no mundo inteiro, eu vejo isso acontecendo, é um trabalho fenomenal, são, na minha opinião, os diplomatas brasileiros são, se não forem os melhores do mundo, são um dos melhores do mundo, porque eles seguram uma pressão, e eles seguram uma, às vezes, eles tem que ficar no meio de uma situação de fogo cruzado político, que é muito complexa, e eles lidam bem com isso, e eles administram bem com isso, e eles fazem o melhor que eles conseguem para manter a melhor imagem do Brasil no cenário mundial, então, ficam os meus parabéns aqui já para o Itamaraty, não acho que essa foi uma decisão específica do Itamaraty, mas eu acho que essa é uma decisão que foi errada, continua sendo errada, não tem que aceitar navio de guerra de país que, principalmente, que estimula aí o terrorismo, a gente sabe que ali tem muitos grupos terroristas, e eles não não controlam isso, e não 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 combatem isso, pelo contrário, a gente sabe até que muitas vezes até financiam esse tipo de situação, e não é isso que eu gostaria de ver no Brasil, certo? Principalmente fazendo o que eles estão fazendo, não só eles, o que eles estão causando com outros navios que estão tentando atracar ali no Rio de Janeiro. Deixo aqui a sua opinião, agradeceria muito se as pessoas fizessem um debate bacana sobre isso, até para eu aprender também, vocês aprenderem, a gente acabar debatendo aqui sobre essa questão, que é sempre muito importante. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.